Música Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, né? Uma escenaria CIP Vamos aqui agora gravar um vídeo breve Esclarecer a dúvida do amigo e seguidor do Júnior, né? Que entrou em contato com a gente para esclarecer uma dúvida Estou aqui com um pé em X, né? A dúvida dele é a seguinte Como que ele vai descobrir esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo de corte da ponta do pé Esse pé aqui já está pronto, tá, pessoal? Esse pé já foi todo pronto, já está com acabamento A gente já estava preparando para instalar o pezinho nivelador nele aqui Que a gente instala nas nossas mesas Todas as nossas mesas tem esse pezinho nivelador No finalzinho a gente vai estar instalando aí também Então ele está com essa dúvida De como ele ir descobrir esse ângulo aqui E fazer esse corte aqui corretamente A gente tem um vídeo aí, né? Que a gente mostra fazendo esse pé, né? A maneira fácil de descobrir esse ângulo Vou deixar um cardinho em cima Para quem quiser dar uma olhadinha lá Então ele seguiu o nosso passo a passo E montou o pé, como esse daqui Ele me enviou fotos, inclusive Muito bem feito o trabalho dele Então, só que ele está com dúvida aqui Ô Carlos, qual que é o ângulo lá que eu vou cortar? Então, Júnior, é muito simples É muito simples e prático de fazer Aqui já foi cortado Mas eu coloquei os pedaços de volta aqui Para a gente simular como se a gente não tivesse cortado ainda Primeiro passo Uma régua, né? Que eu uso até um sarrafo de MDF mesmo Primeiro passo Você vai partir da ponta aqui, ó Lembrando que o pé tem que ser feito todo Essas duas peças tem que estar na mesma medida E o furo aqui bem centralizado Para funcionar bacana, tá pessoal? Então, primeiro passo A gente vai colocar uma régua aqui, ó De ponta a ponta, né? Do pé Você vai alinhar bem na extremidade aqui De um lado e de outro Aí você faz essa marcação aqui, ó Você vai marcar Eu estou simulando, tá pessoal? Você fez essa marcação aqui Riscou, né? Riscou aqui Não tem mistério Não precisa se preocupar com rama Se você tiver escodejadeira Leva na sua escodejadeira e corta Acompanhando esse risco aqui Dá para cortar na escodejadeira No serrote Na serra circular manual Com uma guia Se alguém tiver dúvida Como que corta com a serra circular manual Deixa no comentário aí Que eu gravo Mostrando como que faz E dá um resultado bacana Então, beleza pessoal Marcou Certo? Vamos simular que isso aqui é nosso risco Vamos simular que a gente levou lá na escodejadeira E cortou Primeiro corte É muito simples Não tem erro Isso aqui é como se fosse o chão Olha lá Cortou 100% reto Ah, mas e como que eu vou fazer com o outro corte? Pessoal, é simples demais Tem que levar em consideração Para você definir A altura desse corte Que é a altura desse pé O tampo da sua mesa também E ainda somar O pezinho do nivelador Caso você vá colocar Então vamos lá Eu trabalho com mesas entre 82 e 83 centímetros Esse tampo aqui tem 5 centímetros Então eu vou somar Aliás, nem vou somar A gente vai subtrair Vamos pegar 83 Vamos diminuir o 5 Do tampo Então Eu já diminuiu o 5 do tampo Eu estou tirando no pé da mesa Coloquei o 5 Eu quero que ela fique com 83 Então 83 menos 5 É 78 centímetros Ok pessoal Aí Ó, Carlos Eu não vou colocar O pezinho do nivelador Então corta esse pé com 78 Mais 5 83 Morreu Está pronta a sua mesa Carlos Eu vou instalar o pezinho do nivelador Para não encharcar o pé da mesa Quando lavar a varanda A área lá Ou a cozinha Ótimo Pezinho do nivelador O mínimo dele é 1.6 centímetros 1,5 Já Né Então a gente ainda vai descontar Esse 1,5 centímetro aqui Porque o pezinho ele levanta a mesa Né Então Ótimo Onde eu queria chegar Na medida do corte aqui Então Eu vou precisar cortar esse pé Né Com Em torno de 77 centímetros 76,5 Mais 1,5 do pezinho nivelador E mais o tampo Vai chegar a altura que eu quero Essa medida pessoal É aqui na minha região Que eu uso bastante Eu já tive pedido de mesa mais alta E mesa mais baixa Isso aí não é referência É só Para a gente ter noção aqui De altura do corte Bom pessoal Então dando seguimento Eu já sei que eu quero cortar Isso daqui com 76,5 Parece que esse aqui Foi cortado com 76,5 Aliás Esse aqui 75,5 Qual que é o próximo passo? Já cortei aqui Então a gente vai pegar A trena ou o metro A gente vem exatamente aqui No corte Que a gente já fez E a gente vai trazer o metro Aqui exatamente Na medida onde a gente precisa cortar E vai fazer a marcação Vamos simular aqui A marcação 75,5 centímetros Do outro lado a mesma coisa A gente vai medir Lá do pé Até aqui na extremidade 75,5 E marcar o 75,5 A gente vai pegar A nossa reguinha Improvisada de novo Vai colocar lá A gente vai riscar Tá pessoal? Lembrando que ele já Isso aqui é só uma simulação E a gente riscou Levou lá na escadrejadeira Na serra manual No serrote Ou qual ferramenta Que você tiver disponível E cortou fora Pronto Não precisa se preocupar Com ângulo Não precisa se preocupar Com ferramenta específica Para medir isso daqui Olha só Não tem erro Ok pessoal? Não tem erro Então lembrando pessoal Quem tiver gostado Do nosso vídeo Dá um apoio para nós Com o like Pode compartilhar com alguém Que tem dúvida A gente fica satisfeito Vou mostrar então Isso aqui é muito simples Mas a gente vai mostrar A instalação do Do buchinho Do pezinho nivelador E mostrar no finalzinho Ele já com o pezinho Instalado Antes de pôr na mesa Aqui Para vocês entenderem Bom Para a gente finalizar Aqui então Aproveitando o vídeo Vamos instalar O pezinho nivelador Um pezinho De inox Com uma Uma borrachinha Um plástico Para também não arranhar O piso lá do cliente Que todas as mesas A gente instala Evita de encharcar O pé da mesa Porque a mesa De certo modo pesada O cliente não vai ficar Arredando ela Para lavar ou levantando Então Precisa lavar a área De churrasco Alguma coisa assim O pezinho vai deixar Encharcar o pé da mesa Sapatinha niveladora Bom O que eu faço Vem aqui Eu trabalho Com a Trabalho com a Distância do corte Tá pessoal Que é É diferente Por causa do ângulo Vai dar uma medida Diferente Esse pé tem 18 Mas porém Se você medir aqui No pé Ele está com 22 No corte Aliás Ele está com 22 Então beleza Aqui ó 22 centímetros Metade de 22 Vai ficar um trabalho bacana Tá pessoal Metade de 22 11 Né Marcando aqui Aqui com 4,5 Então 4,4 Então eu centralizei Com 11 E aqui 2,2 A gente faz essa marcação Zinha aí Tá Tá bonitinho Vai furar aqui Vou usar Para o fusadeiro mesmo Tem um vídeo dela Aí no canal Tá Vou deixar o card Fazendo o teste Dessa máquina Aqui Vamos lá Bem simples Tá O buraco Aqui Tem que furar ele Seguindo o alinhamento Do corte Tá Para não ficar torto O sapatinho Perfeitamente alinhado Depois é só A gente instalar O pezinho aqui Como eu comentei antes Tem que lembrar Da sapatinha Né Porque ele vai ficar Mais ou menos Ele vai aumentar A altura do pé Mais ou menos Um centímetro e meio Então tá aí instalado Né Depois Depois desse pé Instalado lá Na mesa Né A gente vai virar Ele Ele vai ficar assim Apoiado no chão Tranquilo pessoal Então Não tem mistério No corte Tá ok A gente usou Da forma mais fácil Possível A gente nem Precisou mencionar Em ângulos Eu nem sei que ângulo Foi cortado isso daí E apoia 100% Dos dois lados Aqui Que vai ser apoiado No tanto da mesa Vocês podem ver Perfeito Né Do outro lado Onde vai apoiar No chão Com a sapatinha Lá também Perfeito Pessoal Quem puder nos apoiar Deixando o like A gente vai ficar Super agradecido Um abraço A todos aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto